O Primeira Onda leva o surf a cerca de 500 alunos do Conselho de Torres Vedras. O projeto promove a iniciação à modalidade, junto das turmas do 3º e 4º ano das freguesias do litoral. Às aulas com professores certificados pela Federação Portuguesa de Surf, aliam-se as sessões relacionadas com ambiente e segurança. Desta forma, pretende-se aumentar o conhecimento e a segurança no mar, assim como promover a ecologia marinha, a educação ambiental e a cidadania. A iniciativa é coordenada pela Câmara Municipal de Torres Vedras, em parceria com os agrupamentos de escolas São Gonçalo e Vítor Melícias, a Associação Silam Santa Cruz e as escolas de surf locais. O Primeira Onda integra o projeto Ecomar e é financiado pelo Portugal 2020, Mar 2020, através do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Câmara Municipal de Torres Vedras